Oi! Meus queridos araricos do Brasil e do mundo! Olha o Claudinho, artesão anjo das orquídeas, direto de Marciola Goz, aqui para o nosso canal no YouTube. Muito obrigado a todos os seguidores que estão curtindo os vídeos, que estão usando das dicas do Claudinho. Olha, o presente chegou, acabou de chegar através de correios! Que coisa boa, né, gente? Sabe de onde veio? Uma caixa, viu? Da Maria Celeste Mota, a nossa querida Cotinha! Linda, né? Então, gente, ela é de São Paulo, ela é da vila... Vou dizer não, tudo não, né, gente? São Paulo, ela mora. Fiquei muito feliz. Guaianazes, São Paulo, acho que ela é da capital mesmo. Maria Celeste, acabei de receber o presente. Muito obrigado, que Deus abençoe você! Tá em boas mãos, amiga! Olha que felicidade! Muito feliz! Deus é fiel, Deus é bom, Deus é amigo. Olha pra isso, que coisa linda! A luz tá se ajustando, é porque tá meio nublado aqui, mas é óbvio. Olha que linda, que a iluminação ficou boa. Pois é! Vamos abrir o que tem na caixa, chegou tudo perfeito. Vamos lá! Eu tô ansiosíssimo! Vamos lá, gente! É uma caixa linda, né? A gente vai abrir agora pra ver o que é que tem de bom. Sempre é uma felicidade muito grande quando eu recebo um presente de algum amigo, de algum seguidor do canal. Ela, pela primeira vez, eu vi um comentário dela aqui no nosso canal no YouTube. Fiquei muito feliz, porque vocês já sabem que nosso grupo lá no Facebook é um grupo que bomba. São quase 40 mil seguidores. Lá eu tô praticamente todos os dias. Aqui lá, né? Os mesmos vídeos que eu boto aqui. Às vezes eu coloco lá e às vezes eu não coloco porque não carrega, né? Os vídeos... Tem vídeos que são bem longos, aí não dá pra carregar lá. Mas aqui tá sempre aqui os vídeos com conteúdo, ensinando, com dicas sobre cultivo de orquídea. Mas vamos lá, vamos abrir. Ela mandou através de Sedex, correio. Só que demorou um pouquinho, não foi esse Sedex. Mas a gente sabe e compreende que é por conta do... Daquele negócio, da coronga, né? Pelo amor de Deus. Vai-te embora a coronga pra nunca mais voltar. Tá repreendido em nome de Jesus. Maria, chegou! Viva! Viva! Muita felicidade, muita alegria, né? Muito bom ganhar. Nossa, meu Deus, é maravilhoso. Vamos abrir? Vamos! Eita! Olha que luxo! A cara da riqueza, como eu digo. É muita ricaria. Que coisa linda. É Deus, gente. Tudo coisa de Deus. Olha que coisa mais linda. Gente, a nossa amiga, querida Celeste Mota, está aqui no grupo, né? Ela faz uns trabalhos maravilhosos. Ela fez um bulover pra mim. Vocês viram? Eu me apaixonei. Eu sempre quis ter. Eu sou artesão, mas não sei fazer tricô. E ela sabe fazer tricô. E ela disse, vou fazer pra você um casaquinho. E vou fazer um casaco pra sua mãezinha. Então, chegou o casaco da minha mãe. Muito lindo, por sinal. Chegou Maria Celeste de manga. Minha mãe é um pouco alérgica à frieza. E aqui, Marcel, é quente. Mas tem em julho e agosto. Junho, julho e agosto. O finalzinho é bem friozinho. Então, ela já recebeu aqui. Vou passar pra ela. Muito obrigado, viu, querida? Tá lindo o casaco. Você arrasou com a cara de todo mundo, né? Linda. Quem faz tricô é você. Em tempo recorde. Os pontos maravilhosos. Olha, tudo muito perfeito. Menina, o que foi isso? Que perfeição. Todo trabalhado na casinha de abelha. Todo no glamour. Olha, agora rolê. Girou. Eu acho que eu vou ficar... Parece que eu vou trocar com ela. Ahá! Eu acho que eu vou trocar, viu, Maria Celeste? Não, mulher, você é dela, né? Porque tem rosa, mas o rosa é de menino e de menina. Não vamos começar a discussão. Ou é como ela é linda, quentinho, gostosinho. Muito obrigado, Maria Celeste! Chegou o casaco de São Paulo, feito de tricô, pelas mãos de Maria Celeste. Gente, encomendem a ela, viu? Pode encomendar. Quem quiser o número dela. Eu vou deixar o meu aqui. 0829-88-6064-35. 0829-88-6064-35. Esse é o meu zap. Daí eu passo pra ela, né? Ela pega encomenda pra criança, pra bebê, pra bebê, pra mulheres, pra jovens. Faz tudo! Quem faz tricô, quem é? Maria Celeste Mota! Obrigado, Maria Celeste! Muito, 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 muito obrigado! Que Deus te abençoe! Beijo! Tchau, gente!